Lentamente, o relógio retarda seus instantes, suas engrenagens e grimpadas avançam devagar, enquanto as rodas deslizam sem destino. Europa antiga, máquina, antigo continente, modelo portátil de viagem dobrável, em caixa preta, que desdiz aos que a olham, suas propriedades, destino. O tempo, meu Deus, o tempo, imóvel como uma fotografia, girando estático no nada. Meu Deus, o tempo, o tempo, o que fazer com o balé de teus ponteiros, se não morrer com eles? Enquanto a brisa de abril revela suas cores lentamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?